Companheiros, companheiras, como vocês sabem, nós acabamos de peticionar o Alvará, o pedido de Alvará de soltura do Lula, abrindo mão do exame de corpo de delito, para que ele saia o mais rápido possível. A decisão do Marco Aurélio atinge o Lula, alcança o Lula, portanto é um direito do Lula de ter a liberdade. A melhor coisa que nós podemos fazer é intensificar a nossa campanha nas redes sociais, falando com as pessoas que o Lula seja livre já, ou seja, que a vara de execuções penais cumpra a decisão do ministro do Supremo. Essa decisão pode ser revertida? Pode, mas não acreditamos que isso aconteça imediatamente. O Marco Aurélio remeteu para o pleno do Supremo, portanto a campanha é importante, para que a gente não tenha nenhuma situação atravessando essa decisão do Marco Aurélio. E que a gente consiga tirar Lula de lá ainda hoje.